Música Vamos começar o programa então, enchendo esse estúdio, enchendo a sua casa e o seu coração de música, música boa, música de qualidade com... O que é música de qualidade? Para mim, eu sou da área da música também. O que é música de qualidade? Uma música que tem uma letra boa, uma melodia bonita e principalmente tem a unção de Deus. É a música de qualidade que fala do amor de Deus, que fala da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus é e faz a nossa vida. Não é isso, Radassa? Com certeza, concordo com você. Mais uma vez eu estou recebendo aqui, dizendo para você que está recebendo a Radassa Pérez, mas ela veio de longe para estar aqui com a gente, né Radassa? E é uma honra ter você, querida. Prazer estar aqui com vocês, obrigada. Você começou com sua mãe, novinha, cantando, né? Isso, na verdade sim, minha mãe sempre foi muito apoiadora, mas lá em casa ninguém tem o dom da música, eu vou te contar. Ela até sempre esteve junto comigo, me ajudando na carreira, né? Sempre foi muito apoiadora, meus pais. Então, mas de dom mesmo de cantar, gente, eu acho que veio de Deus, porque eu não tinha de onde vir, não. Olha só, e quando você descobriu que você tinha o dom, que você gostava, que você cantava bem? Bom, meus pais viram que eu era, desde pequenininha, muito atenta à música, canto dos pássaros, que eu gostava de suviar, cantar junto, sabe? Melodia. E aí minha mãe já me colocou, porque minha mãe sempre quis me cantar, né? Isso é uma vontade dela. E ela já me colocou na aula de canto desde cedo e realmente a gente reconheceu aí que Deus deu um dom pra mim, né? Graças a Ele, né? Esse dom. Que coisa linda. Então vamos ouvir, depois a gente conversa mais um pouco. Combinado. Radassa Pérez. Te vejo em tudo Mesmo distante Te sinto por perto Chega mais perto Eu sinto um alívio Me deixa em teu colo Me dá um sorriso Preciso do teu amor Eu cheguei bem perto Olhei nos teus olhos Senti teu abraço Deu calor A tua paz Com todo cuidado Me fez sorrir de novo E aqui do teu lado Nunca vou voltar atrás Vem e faz Tudo novo aqui Vem me der Sopro de jasmin Vem e faz Tudo aqui Reflete tua luz em mim Eu sou teu Tudo é teu No meu coração bate Eu cheguei bem perto Olhei nos teus olhos, senti teu abraço Deu calor à tua paz Com todo cuidado, me fez sorrir de novo E aqui do teu lado, nunca vou voltar atrás Vem, faz tudo novo aqui Vem, me quer, sopro de jazmim Vem, faz tudo aqui, reflete tua luz em mim Eu sou teu, tudo é teu, dou meu coração a ti Vem, faz tudo novo aqui Vem, me quer, sopro de jazmim Vem, faz tudo aqui, reflete tua luz em mim Eu sou teu, tudo é teu, dou meu coração a ti Tô, meu coração a ti Tô, meu coração a ti Que lindo! Que lindo, Radassa! Essa música é sua, a composição? Essa, na verdade, ela é uma das que não tem mão minha na composição, mas eu tô sempre trabalhando junto com o pessoal, nas composições, ali junto no estúdio, e essa em específico, eles comporam pra mim, perguntou assim, o que você acha? Quer mudar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Eu falei assim, acho que essa letra tá completa. Tá perfeita? Já senti no meu coração, vamos gravar. Linda, né? É uma oração tão poética, ao mesmo tempo que é uma oração, uma canção, uma oração cantada, mas uma poesia muito linda, né? É muito linda, e é a sua cara mesmo. Obrigada. Eles compuseram assim mesmo, porque foi a sua cara. Foi realmente pra mim, né? Eu falei, já tá encaixando em mim, vamos cantar essa música. Isso, muito bom. Então, você tava cantando, gente, eu viajei aqui no Túnel do Tempo, quando a gente, viu, Pedro? Você é bem mais novo que eu, mas você lembra também que até pouco tempo a gente ficava com um CD na mão, né? A pessoa tava aqui cantando e eu que com o CD na mão, mostrando o CD. Não existe mais CD, gente. Na época que eu comecei, a gente já tinha o CD ainda. Ainda tinha, pouco tempo. Tem muito pouco tempo, as coisas, as coisas, elas passam muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido, a evolução das coisas hoje em dia. Então, as pessoas podem te achar nas plataformas digitais. Nas plataformas digitais agora, né? Nas redes sociais. Sem ceder, isso. Pode que, a vontade, é só procurar a Radassa Pérez, que você vai conseguir encontrar. Radassa Pérez em tudo, você acha. Radassa com H, né? Acho que vocês vão estar lendo aí na TV. Mas, com certeza, a gente vai estar lá. Você pode procurar e escutar as músicas. Que bom. E tem músicas lá, então, que são autorais, né? Sim, sim. Que você compôs ou participou da composição. Sim, são vários, várias que eu participo. Na verdade, são poucas que eu não participo. Mas essa é uma delas. Ah, que bom. Uai, o que é isso, gente? Que bola é essa? Ó, o que é isso, Daniela? Nossa, que bola doida, minha filha. Isso é peteca, não te falaram, não? É a sujeita, não conhece a diferença de uma bola para uma peteca, mas tudo bem. Nós estamos brincando. Olha aqui, minha gente, é isso aí. Estamos torcendo pelo Brasil. Ex-campeão, vamos ver, né? Vamos ver, o povo está perseguindo o Daniel Alves. Gente, deixa o cara ser convocado. Ele é experiente. As pessoas experientes são muito importantes na vida das pessoas, dos jovens. E o, por favor, bora Brasil! Antes da Copa do Mundo, nós estamos aqui hoje, né? Estamos aqui. E você aproveita, né? Curta aí com os seus amigos, com a sua família. Você gosta de assistir Copa do Mundo, Radar? Gosto. Eu amo assistir o Brasil. Não tem muito time brasileiro, assim, vamos dizer. Eu não tenho um time que eu torço dentro do Brasil. Ah, tá. Mas na hora que é Copa, meu Deus, é eu, Brasil. Vamos lá. É, bom demais. E aí a gente já reúne o povo e faz aquela bagunça gostosa. É gostoso, né? Pipoca. E cestinha de brilho, né? Mais chique, mas é gostoso. É, a Dinamarca está na Copa, Pedro? Está sim. Ah, está vendo? O dia que for a Dinamarca, não sei se vai chegar e cruzar com o Brasil, não via a Chaves. Vou torcer para o Brasil. Mas se for, vou torcer para o Brasil e ir comendo cestinha com queijo brasileiro-mineiro. Vamos ouvir a Radarça, então, cantar mais uma canção, né, Radarça? Qual que vai ser que ela vai cantar agora? Agora eu vou cantar a Incomparável, que é a música, na verdade, que lançamos hoje, né? Sexta-feira. Então, é bem novidade mesmo aí para vocês, gente. Olha, primeira mão. Então, muito obrigada. Espero que vocês gostem, claro. É um prazer poder estar aqui, né, e fazendo aí pela primeira mão para vocês. Bom demais. Vamos lá. Não há outro poderoso, Deus supremo, dono do universo. Poderoso, poderoso, tudo fez, nunca falhou, nem falhará. Exaltado, adorado, tu és santo, tu és rei. Tua glória, tua glória, teu poder, nos envolve, enche-nos. Nada se compara a Deus. Nada se compara a ti e ao teu amor. Nada se compara a ti e ao teu amor. E toda terra canta, exalta o Criador, adorado, exaltado, incomparável. E toda terra canta, exalta o Criador, adorado, exaltado, incomparável. Exaltado, adorado, tu és santo, tu és rei. Tua glória, teu poder, nos envolve, enche-nos. Nada se compara a Deus. Nada se compara a ti e ao teu amor. Nada se compara a ti e ao teu amor. E toda terra canta, exalta o Criador, adorado, exaltado, incomparável. E toda terra canta, exalta o Criador, adorado, exaltado, incomparável. Santo, santo, santo. Deus, Tu és santo Tu és santo Em toda a terra canta, exalta o Criado Adorado, exaltado, incomparável Em toda a terra canta, exalta o Criado Adorado, exaltado, incomparável Coisa linda, a gente está vendo aqui o Pedro Disponibilizando o dom dele, né? De cozinhar, de fazer delícias A Radassa disponibilizando o dom dela de cantar, de compor Pra quê? Pra abençoar o outro Não tem sentido a sua vida se você fizer as coisas só pra si Se tudo que você fizer, você fala Não, eu vou pra minha, pra minha família, só pra mim Ou você que tem um dom e ainda não colocou a disposição de Deus pra ele usar Então Deus quer que você enfrente Que você vá pra cima Que você vá pra frente Do finalzinho do ano A gente coloca as resoluções Coloque aí, não precisa esperar o ano virar, não Você pode fazer isso agora Você sabe que você tem um dom Deus está chamando você Você de repente canta bem Canta só no chuveiro Ai, os azulejos do seu banheiro Estão muito felizes de ouvir a sua voz, né? Mas muita gente pode ser abençoada através do seu dom Escrever livro, compor uma poesia Você pode fazer uma comida gostosa Entregar pra alguém um bolo Que você fizer com um carinho Você vai dar um presente pra alguém Você mesmo pode fazer um artesanato Você tem dons e talentos Talvez você admire as pessoas E fale, ah, eu queria isso Eu queria fazer aquilo Eu queria tanto cantar Mas Deus deu pra você um dom Que talvez não tenha dado pra mais ninguém Mas você precisa disponibilizá-lo nas mãos de Jesus E sabe o que Jesus faz? Ele multiplica E aquele dom, aquele fruto daquele dom Ele não fica só pra você Só pra quem está em volta Ele é espalhado Olha que coisa linda, né? Aqui através da televisão O Pedro está mostrando ali a arte dele A radassa através das músicas Nas plataformas digitais O mundo inteiro pode ouvir Que coisa linda Não é a tecnologia Nos ajuda a espalhar os nossos dons Ali quando Jesus alimentou aquela multidão Não existia Existiam os entregadores Não existiam os aplicativos Ninguém podia pedir uma comida Ninguém podia entrar no aplicativo lá, né? Ah, eu quero isso Eu quero um hambúrguer Eu quero uma pizza Não, todo mundo estava com fome Não tinha tecnologia E ali teve que alguém vir E com toda a simplicidade do seu coração E com todo o amor Entregar nas mãos de Jesus E aí é isso que Ele quer que você faça Da sua vida Entregue a sua vida Os seus dilemas Os seus perguntas Os seus questionamentos Fala, Jesus, está aqui Com toda a simplicidade do meu coração Ou com toda a soberba, talvez Quem sabe Você talvez não foi pra frente Porque tem soberba no coração Sabe que a soberba atrapalha? Porque, ah, não Mas isso aí é muito pouco pra mim Não vou cantar na Rede Super Já teve gente que negou vir aqui na Rede Super Porque nós não somos uma TV grande Não, a Rede Super é uma TV muito pequena para mim E aí você retém o que você tem só pra si Porque acha que não pode disponibilizar Então, como a gente viu A Radarça já cantou nas comunidades Que continue cantando Continue levando a sua música Onde as pessoas não podem Onde as pessoas estão desprezadas Eu já fui em tantos lugares Já preguei em tantas igrejas Que ninguém nunca quer ir Aquele bairro longe, distante E as pessoas me chamam Me convidam E eu sempre que minha agenda está aberta Eu vou com muito carinho Com muito amor Porque o que Deus me deu De dom Ou de conhecimento Não foi pra mim Pra ficar só pra mim Retido pra mim Mas foi pra colocar nas mãos dele E essas sementes Quando você sai falando Você sai falando do amor de Deus Você sai mostrando Dando Semeando o seu dom Elas vão germinar E a gente não tem noção Do que isso significa No mundo espiritual, não é? O que acontece com uma semente? Ela germina Se transforma numa árvore Que dá frutos E de um fruto Sai uma semente Que vai produzir Muitos outros frutos E muitas outras árvores E muitas outras sementes Infinitamente Então, meu querido Minha querida Eu quero desafiar você hoje A colocar a sua vida Os seus dons Os seus talentos Diante de Deus E falar assim Ah, eu não tenho Tem sim Então ore Pergunte pra ele Fala pra ele Se me mostra Me incomoda Deus Me dá um dom novo Então me revela O dom que eu tenho Que eu não sei ainda E Deus vai mostrar pra você E vai te direcionar Pra que você Semeie Multiplique os seus dons Por aí E tantas sementes Virão de bênçãos Pra você E pra tantas milhares De pessoas Que você não tem nem noção Tá bom? Um grande beijo pra você Então A gente se vê no próximo Sempre Feliz Se nosso lindo Deus quiser Vamos ficar com mais um pouquinho Da linda e doce voz Da Radassa Pérez Amanheceu O céu se abriu Abre a janela E deixa a luz Entrar O beija-flor Beijado pela flor Mensagens de amor Por onde eu vou Assim é tão bom acordar E ver que a vida vale a pena E que momentos são para lembrar E que o vento Que sopra do norte Me mostre a direção Amanheceu E ver que a vida vale a pena E que momentos são para lembrar E que o vento Que sopra do norte Me mostre a direção Amanheceu